Oi, o make de 5 minutos de hoje é um batom lilás. Esse aqui eu ganhei semana passada da Lime Crime, eu tava louca pra fazer um look com ele pra vocês. Eu sei que algumas olharam meio torto pro batom, mas assim, é bem divertido e bem diferente. O olho que eu fiz, eu quis fugir um pouco daquele óbvio delineador e bastante rímel. Fiz um pouquinho colorido com azul e um pouco de marrom também. Se você gostou, continue assistindo. Vamos começar? Eu vou fazer um olho meio coloridinho, um pouquinho leve. Porque o batom lilás é um batom meio complicado, porque ele, ao mesmo tempo que ele apaga a sua boca, ele é um batom assim, bem forte, porque ninguém tá acostumado, né? Mas enfim. Eu vou começar fazendo côncavo com marrom. Esse é o marrom 1 da Natura Una, mas pode ser qualquer marrom que você tiver em casa. Vou pegar o pincel da Revlon, o de esfumar, pegar um pouco da sombra. E vou fazer meu côncavo com ele. Vou aplicar só um pouquinho. Pra o olho ficar assim com um pouco de profundidade. E eu não ficar com cara de doente, porque esse batom ele apaga mesmo. Tá fazendo só aqui o côncavo, ó. Essa parte aqui do olho. E agora eu vou vir com uma sombra iluminadora. Você pode vir com uma sombra bege claro, dourado. Tudo assim, rosinha, tudo em tons clarinhos. Só pra dar uma iluminada, eu vou usar essa aqui do quarteto da Clinique, do quarteto Spice da Clinique. Essa daqui. Vou pegar um pincel gordinho. Esse aqui é o da Class Vogue. Vou pegar um pouco da sombra. E vou passar em toda a pálpebra móvel. Esse quarteto da Clinique, ele é muito bom. Já falei dele no blog. Eu faço de diversos looks com ele. Ó, só pra não ficar um olho sem nada, né? Porque o batom vai te chamar muita atenção. O importante nessa maquiagem é fazer bem a pele. Porque é um batom que destaca bastante as olheiras. Então, sim, o mais importante é que a pele esteja bem feita mesmo. Daí o toque de cor que eu vou usar é esse lápis retrátil azul da Vult. Eu vou aplicar ela até a metade da minha pálpebra móvel. E vou esfumar com o pincel chanfrado. Vou vir aqui. Eu gosto de esticar, mas cada um faz o jeito que quiser. Vem até o final aqui. Ó, fiz mais ou menos até o meio. Não sei se dá pra ver bem na câmera, mas... Fiz um traço até que grosso com ela. E aí eu vou pegar um pincel chanfrado. Esse aqui é o 6B da Ariana. Ele é um pouco mais gordinho. Eu gosto bastante dele pra esfumar. Acho que não vai dar pra ver direito, mas enfim. Ele é bem assim mais gordinho que aqueles outros pincéis, como o da ProArt, por exemplo. Eu vou esfumar com ele. Esse traço. Vou fazer o acabamento aqui na frente, tá? Com o resto que tem de lápis no meu pincel. Se você quiser ir tirando o excesso que for no lápis no papel, também pode. Eu não quero muito azul. Eu quero só um toquezinho de cor. Melhorou, né? Vou fazer aqui o cantinho. Tachadinho um pouco. E esse é o meu toque de cor da maquiagem. O resto vai ficar por conta do batom, que já chama muita atenção. Sei que a maioria lá no blog não gostou. Falou que é muito Lady Gaga. Mas eu gosto, assim, de usar um pouco dessas coisas não tão comuns. Acho que fica muito legal. Eu vou aumentar meu olho. Quero um efeito dele maior. Vou usar o lápis branco. Esse aqui é o Cajal da Natura Diversa. Mas eu acho melhor usar o lápis bege, que eu tô sem lápis bege aqui. Então eu vou usar o branco mesmo. Mas se você tiver o lápis bege, é melhor. Fica mais natural. Vou aplicar. Tenta não passar um pouco, assim, pra fora da linha d'água, porque senão fica meio esquisito. Daí agora eu vou finalizar a maquiagem com a máscara de cílios, a Defina Last Volume da Maybelline. Vou passar o blush no batom e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pera aí. A maquiagem pronta. Passei algumas camadas do Defina Last Volume Maybelline nos cílios. O batom que eu tô usando é o Delilac, da Lime Crime. Ele é assim, é bem lilás, bem puxado pro azul. Ele é um pouco difícil de aplicar, porque por ser, assim, uma cor bem clara, você tem que ter um pouco de cuidado na hora de aplicar. A embalagem dele é linda. Já mostrei lá no blog. O Delilac que eu tô usando. Eu apliquei ele com o pincel de boca da ProArte. É um pincel, assim, que eu gosto pra caramba. E, assim, eu fui aplicando primeiro do centro, depois nas extremidades e dei uma corrigida com um pouco de corretivo. Com o pincelzinho corretivo eu fui arrumando as bordas, porque senão ele fica muito, assim, torto. Enfim, é bom dar uma arrumada. O blush que eu tô usando é o Malva da Avon. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a quarta que vem. Tchauzinho.